Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games e hoje nós vamos dar continuidade aqui a nossa série mais summer car. Quem viu o último vídeo aí eu montei a parte da direção e os cabeamentos da parte hidráulica, né? Que inclui freio, combustível e sistema de embreagem. E como vocês já podem ver aí, eu finalmente arrumei a minha cozinha. Então tá aqui as batatinhas, leite, joguei aquelas porquê daqueles mosquitos ali que não serve pra nada e a minha geladeira aqui no naipe, beleza? Então de fome aqui a gente não vai morrer, porque não tem pra caramba pra comer. Mas a sede já tá brava, vamos tomar um arzinho aqui pra aliviar. Beleza? E eu já vou dormir aqui também, porque tá de noite e continuar montando o carro à noite não vai ser legal. Ai, 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 ai. Vamos dar clareado no tempo aqui. E hoje galera, eu vou montar aí a parte interna do veículo. instrumentos, bancos e etc. Bom, tá aqui o nosso carro. Se você der uma reparada aqui, quem prestar atenção aí vai ver que o carro tá completamente limpo, ou seja, tem ferrugem sem nada. que eu instalei aquele mod lá de anti-ferrugem. O mod tá lá no blog, o link tá aí na descrição. E lá antes só tinha as texturas pra poder fazer a troca manualmente. Eu já peguei o meu arquivo que eu tô utilizando aqui, do Shared Assets e já upei também, então é mais fácil aí pra quem quiser colocar no jogo esse mod aqui. que além da ferrugem aqui, ele também dá uma textura nova pro motor. Vocês podem ver aqui que as peças estão com a coloração mais bonita. A própria fan belt aqui, a correia, ela tá vermelha, então fica um negócio muito bacana, beleza? Então tá lá na descrição o link do blog e também o link que vai direto pra esse mod aqui pra quem quiser instalar, beleza? Bom, então continuando aqui, vamos começar aqui a montar a parte interna. A primeira parte que a gente vai colocar no carro aqui é o dashboard, que é o painel do carro. Beleza? Entra aqui. Beleza? Vou pegar aqui a caixa de ferramentas. Essas ferramentas agora estão pretas, dando um style mais bacana. E a caixa de ferramentas, e o dashboard, o painel, ele são dois parafusos na chave 10, que é esse parafuso aqui, do lado, isso, e esse outro aqui no porta-luvas. Vou chegar mais perto aqui que eu não tô errando. Beleza? Beleza, o painel é instalado. Agora, vou preparar aqui o dashboard mister, ou seja, o painel dos instrumentos. Antes da gente colocar ele no carro, primeiro a gente vai colocar aqui nesse espaço o medidor de RPM e o aparelho de som. Até porque o medidor de RPM a gente tem que parafusar. E aqui, fica um detalhe para quem quiser, você pode colocar tanto o relógio ou o medidor de RPM. Fica a escolha aí de você. No caso aqui eu vou colocar o medidor de RPM. Opa, 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 opa. Ó, dá um pulo ali bacana. Agora eu vou colocar aqui o rádio. Beleza? Agora eu vou girar ele aqui, pra gente poder parafusar aqui o RPM. Ele é, são dois parafusos na chave 7. Deixa eu pegar aqui o 6. Chave 7. Beleza? Um parafuso aqui. E o outro tá cá do lado. Beleza, parafusado. Agora a gente pode instalar ele no carro. Beleza, então vai vir. Calma, carro. Não mande. Daqui a pouco o carro cai na valenta aqui. Ai, Jesus, não tá dando. Só vai cair dentro do buraco aqui. Bom, beleza. Colocado ali, agora a gente vai parafusar ele. São dois parafusos na chave 6. Chave menorzinha aqui. É, são esses dois parafusos aqui que fica aqui na divisão. do meio aqui no painel, beleza. Então um parafuso aqui, outro aqui. Beleza, parafusado. Agora eu vou colocar aqui, o câmbio de marcha. O gear stick. O gear stick. Ele vai ali no meio. E eles são os três parafusos na chave 6 também. Já estou com ela na mão aqui. Vou parafusar aqui. 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 E quando você parafusos eles somem que eles ficam abaixo do carpete. Mais um aqui. E mais um aqui. Beleza. Beleza. Para complementar essa parte ali do, do câmbio. Já vamos colocar aqui também o gear lineage. Que é a linha aí do, de conexão do câmbio com o motor que a gente vai finalizar depois. Beleza. Então. Vamos pegar ele aqui. Deixa eu girar ele aqui. Você pode colocar ele aqui por baixo do carro. Ele fica aqui. Está vendo? Ele encaixa aqui. Não precisa de parafuso. Mas. Posteriormente quando a gente instalar o motor a gente vai parafusar aqui. Já por enquanto é só isso mesmo. Beleza. E agora a gente vai colocar. Os bancos. Começar pelo banco traseiro que está lá fora. Eita. A porta fechou. Tem. O banco traseiro. Tem. O banco traseiro. São. Dois parafusos na chave 9. Deixa eu colocar de chave aqui. 2,8,9. Isso. Tem um parafuso lá de cá. E agora. O banco traseiro. E o outro parafuso do lado de cá. Beleza? Aqui a gente tem a opção de colocar ali atrás os dois painéis aqui. O painel todo preto e o painel de subwoofer. Que posteriormente quando a gente comprar na revista os alto-falantes a gente vai poder instalar. Como a gente não tem ainda, eu vou colocar esse aqui mesmo. Só pra dar um charme ali no negócio. Beleza? Ela é só encaixada também, não tem parafuso. E agora eu vou colocar os bancos dianteiros. Então vou colocar aqui primeiro o banco do passageiro, que é do lado de cá. Beleza? O banco do passageiro também é na chave 9. São quatro parafusos. Dois à frente e dois atrás. Aqui fica mais difícil de enxergar o parafuso. Seguir a linha branca aqui do suporte. Já dá pra ver. Beleza? Bom, aqui o outro parafuso. E o outro tá ali na outra ponta. Beleza? Parafusado. Agora o banco do motorista. Mesma coisa. Quatro parafusos na chave 9. E o outro vai estar lá atrás. Vamos ver se eu acho ele aqui. Eita. Calma aí, jogo. Um pouquinho chato de achar esses parafusos, mas consegui. Bom, beleza galera. Aqui a gente conclui as partes da instalação da parte interna. Veículo, painel e bancos. E no próximo vídeo, a gente vai fazer a montagem do motor. Beleza? Vamos partir para aquilo tudo ali. Bastante coisa para a gente concluir. Beleza? Valeu!